Oi gente eu sou a Tata e hoje eu vim falar aquela coisa que já é super clichê mas às vezes você tá precisando ouvir isso tem uma hora que é melhor largar de mão chega de insistir em quem não te quer ai que clichê tava pois é meus amigos pois é muito clichê mas às vezes tu tá esquecendo disso cara eu não tô falando só de quem tá num relacionamento sério não não tô falando só de quem vive com a pessoa de quem tá num namoro há muitos anos eu tô falando também pra você que tá aí apaixonado há meses pela mesma pessoa e aquela pessoa não te dá bola é aquela pessoa não te quer e aí tu fica naquela o que que eu faço que eu faço que eu faço que que é isso só pensa em fazer fazer mais fazer mais por vocês fazer mais pela pessoa enquanto está fazendo com vocês pela pessoa está fazendo menos pra ti é isso tá fazendo menos pra ti cara enquanto tu tiver fazendo a outra pessoa não vai fazer isso serve para relacionamento isso serve para relação entre pais e filhos se tu sabe que todo dia o teu pai vai levantar e vai lavar a louça passou uma moto tudo bem não tem problema para levantar e lavar a louça tu não vai levantar e lavar a louça porque porque tem alguém fazendo tu sabe que a tua mãe vai a casa todo dia tu não vai pegar a vassoura e vai rei porque porque tem alguém fazendo a gente assim a partir do momento que a pessoa toma frente e ela pega aquela tarefa para ela ela diz eu faço isso todos os dias a gente vem que a lua aquilo da nossa visão e a gente não faz então se tu tiver fazendo pelo relacionamento se tu tiver fazendo por essa etapa da conquista que tiver correndo atrás que tiver sabe assim cuidando desse desse terceiro o cerro desse terceiro bebê que é o relacionamento de vocês falei sobre esses dias no meu gtv se você não me segue no instagram não esquece de seguir meu robô esse aqui que no relacionamento até se tu não tiver um relacionamento com a pessoa e se tu só tiver apaixonado tem três seres você a pessoa e o relacionamento quem tem que cuidar do relacionamento são os dois né se só tu tiver cuidando ela tá alimentado tá muito bem cuidado o outro não vai fazer porque se ele der comida também o negócio pode ficar muito alimentado se tu já tá alimentando o outro não vai se esforçar então cara deixa de falar as coisas acontecerem deixou a ordem natural das coisas colarem que quando tu pega a coisa e fica cuidando dela quando pega todo o controle da situação pra ti tipo assim ainda de mal a pior meu relacionamento eu vou resolver tu não conversa com a pessoa tu não avisa que tem satisfeita tu vai lá pra resolver ou então aí queria muito conquistar aquela pessoa mas tu não fala pra ela tu não demonstra tu não faz nada tu fica ali desgastando todos os dias pensando na pessoa o que eu vou fazer com aquela pessoa o que eu devo fazer e o que eu devo melhorar em mim para aquela pessoa gostar mais de mim tu tá forçando uma coisa que não precisa sabe aí tá tá mas e aí que eu faço relaxa ela pega ó olha aqui relaxa aproveita que eu tô te falando isso agora sempre mais confortável aí só tem sobrinho relaxa meu amor relaxa as coisas vão acontecer alguma coisa vai acontecer mesmo tô achando vai acontecer poder então entra num ciclo que vira uma obsessão sabe que já nem sabe mais o porquê tu tá fazendo tu nem sabe mais o que que tá fazendo alguém pegar chacoalhar e falar ou é ou o que que tá fazendo tu não sabe então só ele se desgastando por aquele relacionamento só só ele se desgastando por aquela relação de conquista para tentar conquistar a pessoa que já nem sabe mais se eu te perguntar por que que todo dia tu vai dar bom dia porque todo dia tu que chama no zap porque que todo dia tu não sabe se eu te perguntar por que que tu tá stalkeando ele e ela todo dia porque tu sabe que eu te machucas tu sabe que tu fica sofrendo e vem daquela cara linda e pensa por que que tu tá fazendo isso todo dia tu não sabe as coisas perdem o sentido vira só uma obsessão concorda aí se tu tá sob controle da situação isso significa o que que tu tá sempre presente ea partir do momento que tu tá sempre presente a pessoa nunca sente a tua falta ela nunca sente falta das coisas que deixa de fazer ela não sente falta da sua presença ela não sente falta e tem coisa mais gostosa do que a pessoa que tu gosta de sentir a falta eu começo um vídeo assim vou botar no caso aqui em cima o vídeo como fazer falta é um vídeo mais para pessoas solteiras e tudo mais para instigar na conquista mas é isso cara tem que fazer falta faça falta deixa as coisas rolarem deixa a pessoa sentir a sua falta também assim como sente falta dela ou sente falta das coisas que ela deixa de fazer pega essa energia e está gastando para conquistar essa pessoa a energia e está gastando que é pesado pra caramba para carregar esse relacionamento nas costas é a toda essa energia e gasta em ti ou então pegar toda essa energia e não faz absolutamente nada nada seita no sofá abraçada que essa energia aí e pensa estou bem energizada porque é assim que a gente se sente quando a gente está fazendo pelo outro fazendo pelo relacionamento indo atrás de alguém numa conquista lula é sem energia não é gente se sente fraca se sente desgastado a gente sente pelo amor de deus não sei mais o que eu faço vou ver o canal a gente se sente fraca cara então pega essa energia aí e não faz nada é isso me dica não é nada clichê hoje totalmente no clichê pega um dia uma semana um mês para não fazer nada sabe quando a gente fala aí é um negócio visceral é porque realmente vem das vísceras tem que prestar atenção no que vem de ti o que quer fazer não fica pensando a lula cancela o pensamento chega de pensamento não estou pensando não estou esquematizando o que eu vou fazer para conquistar ele que eu vou fazer para melhorar meu relacionamento não não é é aqui ó que quer fazer com vontade de lá e ver ele como ele com vontade de fazer nada de na praia vai eu tô com vontade de entendeu pega tudo essa energia e abraça ela faz o que quiser e para de se dedicar para quem não te merece ou para de se dedicar para quem já não tá nem aí se tu quiser pegar essa energia para colocar uma conversa com ele com ela vai ser bem muito bem deixa tudo as quadras e sempre muito bom né a gente aí gostaram do vídeo eu adoro bater papo assim com vocês vocês quiserem mais conversas mais coisas assim deixe aqui nos comentários tá bom não esquece de deixar o like não é da boca pra fora tô pedindo de verdade de coração deixe o like beleza se você ainda não assistiu o teaser do meu programa novo love drama assistir vou botar no card aqui em cima foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau